E seis motociclistas foram detidos por direção perigosa no Distrito Industrial, lá na Zona Oeste. Olha aí, tarde de domingo. Era pra ser uma tarde tranquila aí, né? Mas só que não. Polícia Militar Rodoviária, ela que atua nesse trecho da rodovia, foram 13 autuações juntamente com as remoções, né? Tá parecendo aquela imagem desse filme de terror, né? Aquele canavial. Na verdade é um milharal, né? Ali é um milharal, um monte de motos. E só moto grande, hein? Nem tanto. Tinha umas grandes e umas pequenas, né? Bom, de qualquer forma, gente, só pra você ter uma ideia, prejuízo aos condutores, ele ultrapassou os 22 mil reais. Pra ser mais preciso, 22 mil 575 reais e três centavos. Ainda de acordo com a polícia, após denúncias, os militares seguiram por endereço. No local, a guarnição avistou um grupo de motociclistas trafegando em alta velocidade e alguns estavam empinando as motos. Assim que os condutores foram abordados, eles foram enfáticos e unânimes em dizer que é comum a realização da prática de manobra. Claro que é, todo mundo sabe disso. Não precisa ninguém falar. Bom, o pessoal tem ido muito pra aquela região. Essa semana, por coincidência, semana passada, eu falei com uma pessoa sobre isso. Eles disseram que combina encontros. Pelo WhatsApp, conforme a Polícia Militar Rodoviária, duas carteiras nacional de habilitação foram recolhidas e seis motos apreendidas. Cinco rapazes foram presos em flagrante e dois adolescentes apreendidos. Bom, todos foram encaminhados à unidade de pronto atendimento e depois encaminhados para a delegacia. Seis motocicletas foram removidas ao pátio do Detran. Bom, todos foram encaminhados.